No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha mais amor Me lembro quando você dizia, vou se ligar, que ela chegou E a gente vai se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora, pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade de mim e te amo Era uma cilindra atrás da outra, perquei de mim e se acordei a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que a mãe não quer ser a mãe Era uma cilindra atrás da outra, perquei de mim e se acordei a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que a mãe não quer ser a mãe Era uma cilindra atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora, pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade de mim e te amo Era uma cilindra atrás da outra, perquei de mim e se acordei a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que a mãe não quer ser a mãe Era uma cilindra atrás da outra, perquei de mim e se acordei a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que a mãe não quer ser a mãe Era uma cilindra atrás da outra, perquei de mim e se acordei a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que a mãe não quer ser a mãe Era uma cilindra atrás da outra Era uma cilindra atrás da outra, perquei de mim e se acordei a sua boca